Olá amigos, eu vim falar para vocês sobre a nova atualização, que eu fiz um vídeo na minha opinião um pouco errado, do Horizon Zero Dawn, é difícil falar o nome desse jogo, porque o final eu sempre confundo, mas é o update 1.04. Então, o que aconteceu nesse update? Eles tornaram o jogo mais estável, só que as pessoas confundem estabilidade com ganho de frames, eu vou dizer para vocês, o que quer tornar o jogo mais estável? Por exemplo, durante os diálogos, você não vai ter aquela queda de frames, se o seu PC for um PC bom, durante o jogo você não vai ter alguns quadros despencando, como nos updates 1.0.2 tinha, se o seu PC for um PC bom, você não vai ter, vamos ver o que mais aqui, Durante o game também, você não vai ter alguns bugs gráficos, como tinha, por exemplo, o gráfico piscando, isso aconteceu comigo muito pouco, tá? Olha, se me aconteceu tipo 5 vezes eu zerando o jogo todo, foi muita coisa. Para compensar isso tudo, houve uma queda de frames, para mim, para o meu PC, foi muito grande, tenho que ser sincero, caiu bastante. Para PCs, eu vi um PC que estava com a 2060, 2060 RTX, e estava com i5 de 8ª geração, tecnicamente falando, uma configuração que você pode jogar ali no intermediário, para o alto, tranquilo. E eu percebia no cara, basicamente assim, momentos onde ele tinha uma queda de 4 frames, para momentos onde ele tinha queda de 2, 1 frame. Para algumas pessoas, obviamente, isso não vai fazer a menor diferença, entre você jogar em 64, ou você jogar em 65 frames, ou jogar em 64 para 69, não faz tanta diferença assim, visualmente, você olhando o jogo, que o jogo vai continuar rodando liso. Porém, uma pessoa que tem um computador de uma configuração mais baixa, como é o meu, que eu tenho um i5 de 3ª geração e uma GT 1030 de 2 GB de vídeo apenas, isso, em prática, faz uma diferença enorme, que, para mim, cada frame que eu ganho, pode estabilizar meu jogo, em determinados lugares, entendeu? E, essa queda de frames e essa perda, desculpa, perda, desculpa, novamente deles, me faz com que eu tenha realmente uma grande perda. O rapaz tinha aqui, ele estava compartilhando esse update, que não é original, mas é oficial, da El Amigos, ele estava dizendo que ganhou muito frame e tal, e eu já tinha feito essa atualização e tinha comentado com ele, cara, olha, aqui eu tive perda, e aí eu fui ver em outros lugares e aconteceu isso. O que ele deve ter considerado como um ganho para ele, né? Ele não deve ter percebido essa perda de frames durante a gameplay, como eu falei, é pequena, mas para quem tem um PC fraco, vai sentir, e muito. Porque, às vezes, você está com aquele framezinho, né, único, que te faz manter a taxa de 30, por exemplo, né, que já dá para rodar o jogo tranquilo, certo? Aí, você cai para 29, ou então, para, sei lá, 25, há uma queda muito grande de quadros, certo? De frames por segundo, e faz com que o teu jogo te liso rode com lag ou com travamentos, entendeu? Para uma pessoa que tem esse tipo de configuração, vai sentir para caramba. Já uma pessoa que já rodava ele, entre aspas, liso, não vai sentir tanta queda assim. O cara que roda esse jogo a 60, por exemplo, ele cai para 55, ele não vai sentir tanta coisa assim, entendeu? Já que eu falei que o jogo roda, entre aspas, liso a 30, até 27, 29 ele já roda liso. Mas, abaixo disso complica. Tá? Isso eu estou falando em cidades complicadas. Como naquela cidade que tem, por exemplo, a cidade meridiana, que é um local onde é que... Um local mais pesado. Naquela cidade que tem o Coliseu, que também é um local pesado. Eu estou falando só nos lugares, assim, mais complexos do jogo, realmente. Que o jogo pesa. Tem uma cidade lá que você tem que salvar a Eloy, salve o pessoal das águias, né? Essa é uma quest extra. E você, nessa quest, tem que salvar o pessoal das águias. E ela roda um pouco mais pesado, porque é uma cidade bem detalhada. Um vilarejo, melhor dizendo, bem detalhado. Tem também a Caverna da Montanha, né? Onde fica a Gaia Prime. É bem detalhado também. Aquele local é bem... Aliás, não fica a Gaia Prime ali, não. Mas, de qualquer forma, é bem detalhado lá dentro, porque tem muito NPC, então... É... Tem quedas abruptas. Obviamente, esse cara, ele fez um local que há quedas, que ele fez em meridiana. Não adianta você fazer testes de benchmark, você tem que jogar no jogo mesmo. Joga, entra, anda, vai correndo pelas cidades. Entendeu? Pra você ver. E aí, esse rapaz, ele deve ter feito uma confusão, obviamente, isso é normal. Ele falou pra mim que ele teve muito ganho. Ele não deve ter tido ganho. Ele só realmente não deve ter reparado nos FPS desde que ele diminuiu, mas como ele tem um PC considerável bom pra rodar esse jogo, ele não notou isso. E como foi corrigido esse bug, né? Dos diálogos, do lag nos diálogos, ele também deve ter olhado, deve ter falado que realmente houve um ganho de FPS por consideração a isso. Coisa que não deve ter, coisa que não houve. Outro caso que ele deve ter percebido, realmente, deve ter sido alguns outros bugzinhos que deve ter corrigido cada CPU que também dava bug. E aí, ele deve ter achado que isso aí é que tava, entre aspas, dando ao jogo melhor qualidade de frames. Na verdade, não é. Ok? Perdemos frames com esse patch. O próximo patch eu nem sei se vai ter, mas eu acredito que tenha, porque eles até têm que corrigir algumas coisas que são criteriosas. O pessoal tá mexendo no saco, porque eles fizeram uma propaganda enganosa. A Sony fez uma propaganda enganosa dizendo que esse jogo rodaria com uma qualidade gráfica pra quem tem computador muito bom, superior ao do PS4 Pro. Por isso que muita gente comprou o jogo, certo? Mas esse jogo veio com uma qualidade gráfica, mesmo que você colocasse no Ultra, inferior ao PS4 Pro. Inclusive, o filtro anisotrópico do jogo não funcionava, cara. Entendeu? Hoje em dia já funciona, mas não funcionava. Mas mesmo assim, você aplicando o anisotrópico, você não percebe a qualidade gráfica do jogo. Não percebe o ganho na qualidade gráfica. Então, realmente foi um, sabe? Eles usaram da má fé. Não é por que eles entregaram o jogo sem DRM nenhuma. Obviamente, eles sabiam que estavam entregando uma porcaria. Entregaram pra ser craqueado mesmo e dane-se. Tipo, a gente não vai ganhar. A gente já ganhamos, né? Se a gente tiver que ganhar, que quem já comprou o jogo achando, quer vir uma maravilha com o PC, eu espero que a Sony aprenda e não mande mais nenhum exclusivo pra PC. Porque eles não têm competência pra isso, né? Capacidade, eles têm competência que eu já percebi que não. Existe uma diferença entre a capacidade e a competência do ser humano. Eu já vi que a Sony não tem competência. Bom, com relação a isso, o jogo houve perdas, como eu já falei. Quem tem placas de vídeo fracas, vai perceber a perda que teve, obviamente. E quem não tem placas de vídeo fracas, quem tem placas de vídeo fortes, uma RTX ou uma 1080, entendeu? Por aí, uma 1050, uma 1060. Eu acho que sim, vale a pena você tentar baixar e ver se pra você funciona melhor. Eu vou baixar aqui esse... Eu vou fazer uma cópia do meu jogo hoje, vou jogar em outro HD, ok? Vou baixar esse patch, vou instalar nesse game e vou jogar pra vocês estarem vendo e vou gravar, beleza? Vocês vão ver claramente que houve queda e eu vou falar pra vocês, eu vou passar só pelas cidades mais pesadas e vou mostrar... Não seria o jogo, tá? Mas eu vou passando pelas cidades... Eu acho que eu tô quase fazerá, mas eu vou passando pelas cidades mais pesadas pra mostrar pra vocês que realmente houve queda, tá bom? Um abração, valeu!